Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Cocha, sou o professor de Química aqui do curso ESAG Vestibulares. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o tema oxidação de alcenos, certo? É um tema que cai bastante em vestibulares, principalmente a gente, nós descobrirmos os produtos formados. Oxidação de alcenos, nós temos três tipos. Nessa primeira parte, vou falar da primeira e vou dar umas dicas muito importantes que vai ajudar muito na nossa resolução de exercícios, tá bom? Então, o primeiro tipo que eu vou falar é a oxidação branda. Como o nome já diz, branda, então não é que é aquela muito forte, então é aquela mais levinha, mais tranquila, pensa assim no branda, né? Mas se eu estou falando de oxidação de alcenos, se eu vou oxidar, vocês já devem ter visto o que? Alguém deve reduzir, ou seja, deve usar o que? Um agente oxidante, certo? Nessas reações orgânicas de alcenos, normalmente, nós utilizamos como agente oxidante, não é o único, mas o principal é o chamado permanganato de potássio, KMNO4. Ele é um agente oxidante muito bom, que se ele é um agente oxidante, quer dizer que ele vai sofrer redução, ele que reduz, causando a oxidação do nosso alceno, tá certo? E por que que nós utilizamos normalmente o permanganato? Exatamente pela coloração dele. Ele, nessa forma de KMNO4, ele é uma solução violeta, bem característico, para quem já teve catapora, talvez já teve que ter entrado em uma banheira roxa, né? Com líquido violeta aí, que era exatamente permanganato de potássio, certo? Que ao reduzir, vai formar uma outra cor, que depois a gente comenta mais ou menos que coloração que a gente vai ver aí, tá certo? Então pensando no alceno geral, lembrar os senos, hidrocarbonetos com uma dupla ligação, tá certo? Se eu adicionar um agente oxidante, o permanganato de potássio e meio levemente básico, ou neutro até, mas normalmente levemente básico e a frio, o que vai acontecer? Esse permanganato, num dos processos, né? Lembra que a gente não precisa saber mecanismo de reação, né? Mas um dos processos aí, numa das reações, ele vai fazer, num dos processos, vai quebrar uma das ligações da dupla, a ligação pi, certo? Que é a segunda ligação que eu tenho aqui. Quebra essa, então você vai ter, não vai ter mais a formação da dupla aqui. Mas professor, o que vai ser formado? Aí vem a ideia da dica para vocês, o que é importante vocês saberem para o vestibular aí. Eu vou colocar aqui para vocês o que eu chamo de uma escada de oxidação, certo? Onde eu tenho vários graus de oxidação do carbono. Já que a gente está estudando reações orgânicas, eu vou me interessar pelo carbono. O grau que a gente vai ter primeiro, lá embaixo na escadinha, é o de um hidrocarboneto qualquer. Está vendo? CH. Agora, se esse composto, que é o hidrocarboneto, sofre uma pequena oxidação, a primeira oxidação sobe uma escadinha. Essa é a ideia, essa é a alusão que eu quero fazer com vocês, para ficar mais fácil na memorização, já que não posso dar um mecanismo, é muito complicado. Então, vai para, entra uma hidroxila, forma uma hidroxila que normalmente é o que? Um álcool, certo? Eventualmente pode ser o enol, mas nesse caso a gente vai falar em álcool. Se subir mais um degrauzinho de oxidação, tem a carbonila. Quem grupos geram carbonila? Ou aldeído ou cetona, certo? Subindo mais um degrauzinho, o ácido carboxílico, certo? E por fim, o mais oxidado do carbono é na forma de CO2. Então, essa flecha rosa aqui, que está nesse sentido, significa que para esse lado, eu tenho uma, deixa eu pôr aqui, oxidação, certo? Eu tenho uma oxidação aí. Então, se eu falo de um hidrocarboneto, forma aldeído, é uma oxidação. Se eu falo que um álcool gerou um ácido carboxílico, é uma oxidação. Fica mais fácil assim. E para que que eu uso essa escadinha aí para vocês? Para o seguinte, ó, se do seu hidrocarboneto, na oxidação aqui, você quebrar uma ligação, você tem a formação da hidroxila. Se nessa oxidação você quebrar duas ligações, você tem a formação da carbonila. Se por acaso você quebrar três ligações, você tem a formação da carboxila, do C dupla OH. E por fim, se quebrar quatro ligações, você tem a formação do CO2. Mas professor, que ligações são essas quebradas? O que é isso que você está falando? Lembre-se, é uma maneira de tática para vocês entenderem o que vai ser formado. Vamos voltar para o nosso exemplo aqui, ó. Lembra? Quantas ligações eu quebrei aqui do carbono? Esse carbono quebrou uma ligação dele. Desse também um. Ah, então se quebrou uma ligação, eu tenho a formação de uma hidroxila. Ah, então aqui vai ter o quê? A formação de um OH. Nesse, porque quebrou uma ligação desse carbono e quebrou uma ligação desse carbono. Então, eu formo o quê? Eu formo um diálcool vicinal. O que é um diálcool vicinal? Vicinal é de vizinho, certo? Então tem a formação de um diálcool aí. Porque você quebrou na branda e só quebra uma ligação da dupla, a ligação pi da dupla, tá certo? Então, lembre disso. Na oxidação branda, você tem a quebra de uma ligação apenas, gerando um diálcool. Vamos ver um exemplo que pode cair? Então tá aqui, ó. Esse composto orgânico chamado de propeno, né? Vai sofrer uma oxidação branda, como eu sei, pela condição. Ó, tem permanganato de potássio, tá em meio levemente básico e a frio. Vamos ver o que acontece? Então, seguindo mais ou menos o nosso raciocínio, vai ter a quebra de uma das ligações pi, certo? Então, vamos copiar a cadeia sem essa ligação pi? Ó, H2C. Então quebrou uma, então ficou aqui CHCH3. E agora, onde quebrou ali, quebrou uma ligação de cada carbono, uma ligação gera a hidroxila. Então, vou ter aqui a formação do meu diálcool. A hidroxila, OH, OH. Um diálcool vicinal, que como chama esse diálcool, vamos colocar aqui, ó, pegar o giz aqui. E, PROP, porque tem três carbonos. Entre carbonos, só ligações simples, AN. E agora, no carbono 1 e no carbono 2, eu tenho um álcool. Então, vai ser 1,2 diol, tá certo? Então, propano, 1,2 diol. Tá certo, gente? Então, essa escadinha vai ajudar muito para nós diferenciarmos os produtos formados nas oxidações. Nessa parte, nós falamos de oxidação branda. Logo mais, a gente vai falar sobre as outras oxidações, mas lembrando sempre disso aqui. Tá certo? Então, foi um prazer aí ter vocês aí. Nos vemos daqui a pouco, ou quando você quiser aí, com a outra continuação da aula. Tá bom? Até mais. Tchau.